Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, a Ana por aqui. E hoje eu venho compartilhando com vocês aqui, gente, mais uma produção. Hoje vou estar fazendo aqui um joguinho lindo, gente. É um parzinho de tapetes aqui, uma encomenda, né, que a cliente fez comigo. É um parzinho de cores candy color. Já separei as cores aqui, tá ali no cantinho, vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas antes eu peço pra você, que ainda não é inscrito aqui no canal, né, se inscreva aí embaixo pra você não perder os próximos vídeos. Deixa o seu like pra fortalecer aqui, né, e pra chegar pra mais pessoas esse vídeo, tá bom? Gente, eu venho agradecendo aqui vocês, né, que o canal ali tá só crescendo, graças a Deus. As visualizações estão aumentando, então, eu venho agradecer muito a vocês, porque se não fosse vocês, né, nada disso estaria acontecendo, tá bom? Então, muito obrigado mesmo por vocês estarem assistindo meus vídeos, deixando o like, né, que eu sempre falo, e vocês não estão esquecendo. Então, muito obrigada, tá bom, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui qual é as cores que eu vou estar utilizando agora nessa produção. Então, bora lá ver? Essas são as cores que eu vou estar utilizando agora pra fazer a próxima encomenda. Elas são nessas cinco cores aqui, gente, ó. Vou estar utilizando o rosa bebê. Olha só que cor linda esse rosa bebê. Ele é da marca Bacana Sumaré, ó. Fio 8, rosa claro, né? Fio 8, olha só. Vou estar utilizando também aqui, gente, ó. Mais um cone. Da Barbantes Bacana. Azul Bebê. Fio 8. Vou estar utilizando aqui também, gente, outro Barbante Bacana na cor lilás. Fio 8 também, tá? E essas duas cores aqui eu já tinha, né? Foi trabalhinho de outros tapetes que eu já tinha feito. Me sobrou e eu vi que eu tinha aqui, então não preciso nem comprar, né? Então, vou estar iniciando aqui essa produção. Vai sair tapetes lindos, gente. Muito lindo. É a primeira vez que eu faço esses tons de cores aqui. Então, vai ficar show, hein? Assiste até o final, tá bom? Que eu venho falando pra vocês aqui o meu preço de venda e venho falando pra vocês também, né? Como que foi essa produção, se foi fácil. E é a primeira vez que eu faço esses tapetinhos também. Então, vou produzir e já volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Concluir aqui, gente, os dois tapetinhos. Olha só, gente, que gracinha que ficou. Tá tendo sombra aqui, porque já é mais de cinco horas agora. Finalizados. Olha, gente, muito, muito lindo. Vou colocar mais de perto aqui pra vocês verem. Eu vou tirar esse de cima, porque não dá pra ver os detalhes. Esse tapetinho aqui, ela pediu com bico de coração, ó. Muito lindo. A medida dele ficou 73 de comprimento por 47 de largura, gente. Ficou um tamanho ótimo. Muito lindo, muito lindo mesmo. É a primeira vez que eu faço. Ele lembra muito o modelo prático da Apache Kelly, né? A única diferença é aqui, gente, ó. Que aqui eu fiz a separação com uma correntinha só, tá vendo, ó? Uma correntinha de separação. E aqui, eu fiz o início com três, ó. Três. Faz uma correntinha, mais três. Uma correntinha de separação. E aí, depois, só vai fazendo uma correntinha de separação. Então, aqui nessa lateral fica mais cheinha, tá vendo? Olha só, gente. Que lindo que ficou, né? Muito, muito bonito. Eu não pesei ainda, né? Só um parzinho, ó. Vou pesar aqui agora pra vocês, tá bom? Vamos ver aí quantas que ficou pesando. Já liguei minha balancinha aqui. Vamos ver quantas que ficou pesando aqui, gente. Esse tapetinho. Ó, 373 gramas. Tá vendo? Ele não é tão econômico, né? Mas ficou muito bonito. Eu também fiz um tamanho maior. Então, se eu diminuísse um pouquinho dessas carreiras aqui, ó. Umas duas carreirinhas. Ia ficar pesando bem menos, né? Então, gente. Vocês viram aí? Muito lindo, né? Vou estar fazendo aí tapetes dessas cores aqui, gente. Eu vou fazer testes aí, né? Pra ver se tem bastante saída dessas cores. Eu já amei, né? Super lindo. Com esse bico de coração aqui mais bonito ainda, né? Maravilhoso. E essas aqui são as cores candy color, tá bom? Então, foi essa a minha produção. Eu vendi aqui, gente, o parzinho por 50 reais, tá? Essa cliente aqui, ela comprou comigo esses dois tapetes. Já comprou outras coisas, né? Jogo de suplá. Pediu agora pra mãe dela também jogo de suplá, irmã. Então, tá saindo jogo de suplá por aqui, né? Acredito que também seja por conta do final do ano, né? Elas já estão encomendando antes, né? E isso é muito bom, tá bom, gente? Então, eu venho mostrando aqui pra vocês as próximas encomendas, né? Tem mais encomendas pra fazer aí. Tô correndo pra fazer pronta entrega também, né? E vou intercalando a encomenda e pronta entrega. Mas a prioridade aqui é as encomendas, tá bom, gente? Olha só, aqueles da Mini finalizados ali. Tem mais barbante aqui, ó. Mais barbante pra trabalhar, tá vendo? Então, me sobrou essas cores aqui, gente, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem as cores que me sobrou. Essas são as cores que eu trabalhei, né? O lilás, rosa bebê, o amarelo. Eu não tinha amarelo bebê, mas eu utilizei esse mais. Mesmo assim, ó, ficou muito bonito, tá vendo? Utilizei também aqui esse azul bebê. E esse verde água aqui, né, gente? É um verde água. E ficou maravilhoso, ó. Então, daqui, já dá pra fazer aqui mais dois tapetinhos, né? Ou até mesmo uma passadeira. Então, aqui já, pra mim, já é lucro. Então, vai sair mais produções por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!